Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o livro O Lápis e a Borracha? Se a resposta é sim, ótimo! Nós vamos iniciar a aula de hoje, mas se sua resposta for não, então você vai pausar o vídeo, procurar um local confortável, organizar o material e depois voltar a assistir a aula. Combinado? Pessoal, na aula de hoje nós vamos ter o momento da acolhida, vamos continuar lendo o livro, depois nós vamos explicar o nosso conteúdo e vamos finalizar a aula indicando as páginas da atividade do dia. Por isso é importante que você esteja com seu material próximo de você, tá? Então, vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje nós vamos continuar a leitura deste livro, que tem por título Bala, Bala, Bombões, Caramelos. E quem escreveu foi a Ana Maria Machado. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Nós vimos até aqui que o Pipo, que é o personagem principal da nossa história, ele é um animal muito querido, porque ele é simpático, ele é engraçado, ele conversa com todos os animais. E todos os animais gostam de estar próximo do Pipo. Nós vimos que até o crocodilo gosta da companhia do Pipo. E agora nós vamos continuar lendo essa história para descobrir o que vai acontecer. Vamos lá? Turma, nessa página, nós vamos ler a conversa do crocodilo com o Pipo. Vamos lá? Sabe, seu Pipo, o senhor devia comer uma carninha de vez em quando. Não sei que graça o senhor acha em passar o dia mastigando esse capizinho. Se um bicho grande e forte, como o senhor, quisesse se juntar a mim, nós íamos mandar em todos. Pipo ria e nada dizia, porque ele era mesmo de boa paz. Se quisesse mandar nos outros, até que seria capaz. Mas preferia seu sossego, cercado de amigos. Não gostava de aventuras, não queria saber de perigos. Passava o dia dentro da água, pensando, bocejando, mastigando. Olha só o Pipo, dentro da água. E ele gostava de quê? De pensar, de bocejar, de mastigar. Ele gostava de uma vida tranquila. Seu Ibis, um dia, lhe trouxe umas minhocas. Prove, seu Pipo, são deliciosas, gostosas, saborosas. Comer capim, assim, acaba sendo ruim. Pipo achava graça, agradecia, mas não comia e estava cada vez mais gordo, mais balofo, mais preguiçoso e sempre risonho, bem-humorado. Olha só, turma, vários bichos tentando convencer Pipo a mudar a sua alimentação. Até que um dia, o bom humor foi embora. Pipo encheu a boca de água, como sempre fazia, e deu um grito. Uai! Olha só, turma, Pipo está gritando. Por que será que Pipo está gritando? Pessoal, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Então, para descobrir por que é que Pipo está gritando, você vai precisar assistir a próxima aula de matemática. Agora, chegou o momento de escolher duas palavras. Então, eu vou escolher a palavra aventuras e bocejando. E nós vamos conversar sobre elas. Vamos lá? Olha só, turma, eu escrevi as duas palavras nesse papel. A primeira é aventuras e a segunda, bocejando. Nós vimos na história de Pipo que ele não gostava muito de aventuras. Ele gostava, na verdade, era de ficar tranquilo dentro da água, pensando, bocejando e mastigando. Mas o que seria aventuras, turma? Aventuras são acontecimentos diferentes que acontecem na nossa vida. E normalmente, essas aventuras vêm com bastante perigos, riscos. Exige da pessoa um esforço para viver essas aventuras. Ela precisa se movimentar, fazer várias atividades. Às vezes, essas aventuras podem até trazer alegria, emoção. Então, aventura é isso. É acontecimentos diferentes que faz a pessoa se movimentar, correr risco, viver perigos, se divertir. Ok? Mas nós vimos que Pipo não gostava desse tipo de coisa. Ele gostava mesmo da calmaria, de ficar pensando e de ficar, ó, bocejando essa palavra que está aqui. E o que seria bocejar, turma? Sabe quando você respira abrindo bem a boca? Então, nós chamamos aquilo de bocejar. E normalmente, quando nós bocejamos, isso indica que nós estamos cansados, com sono, tá? Então, quando você abre bem a sua boca, que parece que você está com sono, isso é bocejar. Então, o Pipo, ele gostava mais de ficar na calmaria, bocejando, porque ele gostava de dormir, de tirar uma soneca, porque ele gostava de coisas calmas. Turma, essas foram as palavras do dia. Eu espero que vocês tenham gostado das palavras e também da acolhida de hoje. E aí, turma? Gostaram da leitura do livro Balas, Bombões e Caramelos? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham apreciado a leitura desse livro. Nesse momento, eu vou começar a explicar o conteúdo do dia. Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre movimentação. Esse assunto, eu já expliquei para vocês em uma outra aula de matemática. Hoje, é uma revisão. Então, vamos lá. Eu falei na outra aula sobre esse assunto que existem alguns termos relacionados à movimentação. E quais são esses termos? Caminhe, siga em frente, vire à direita. Aqui está alguns desses termos. Veja, eu mostrei para vocês um exemplo. Vamos imaginar que você está em um determinado lugar e alguém chega próximo de você, perguntando onde é o supermercado da cidade. Então, você vai indicar onde fica o supermercado da cidade para essa pessoa com esses termos. A pessoa vai ouvir e vai entender como ela pode se movimentar no espaço para chegar no local que ela deseja. Então, você pode dizer, caminhe até chegar próximo do banco, depois vire à direita. E depois de virar à direita, você pode seguir em frente, que você vai encontrar o supermercado. Então, veja, você indicou como a pessoa deve se movimentar no espaço para chegar no local que ela deseja. Veja, turma, agora chegou o momento da atividade. Na página 98 do seu livro, você vai responder a questão 4 e 5. Veja a questão 4, ele diz assim. Trace na planta da escola, com cores diferentes, os trajetos descritos por Carlos e Fernanda. Então, vamos observar aqui quais são os trajetos descritos por Carlos e Fernanda. Veja, Carlos diz o seguinte. Agora, vamos ver a fala de Fernanda. Eu saí da sala de aula e virei à esquerda. Caminhei em frente e virei à esquerda. Segui em frente até a lanchonete e virei à direita. Depois, segui em frente até chegar à secretaria. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar aqui o trajeto que eles estão indicando, tá, turminha? Vai resolver também a questão de número 5. Pessoal, agora nós vamos conversar sobre algumas questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, abre ele na páginas 102 e 103. Eu vou começar fazendo a leitura. Um programador. Você sabia que um dos segmentos de trabalho mais procurados atualmente é o de tecnologia da informação? Ou simplesmente TI? Quem trabalha com TI pode atuar em muitas áreas e funções. E uma delas é o desenvolvimento de jogos e aplicativos para celular. Como os que usamos para traçar rotas ou até mesmo para acessar as redes sociais. Para o desenvolvimento desses ou de qualquer outro aplicativo, é necessário utilizar um conjunto de comandos que resultam em uma programação. Veja uma sequência de comandos que levam o gatinho até o novelo de lã. Sabendo que esse gatinho só entende contagem de passos, quadrinhos de malha para a frente e comandos para virar para a esquerda ou para a direita. Então, vamos ver aqui os comandos, turma. Observe. O primeiro comando é dois passos para a frente. Então, observe que esse gato, ele vai dar dois passos. Olha só. Um, dois, para a frente. Depois, ele diz, vire à esquerda. Então, o gatinho vai ter que virar à esquerda. Sete passos para a frente. Então, ele vai dar sete passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E ele diz, vire para a direita. Então, ele vai virar e depois vai dar oito passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E depois, virar para a esquerda e dar mais cinco passos para a frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esses são os comandos para o gatinho chegar até o novelo de lã. Vamos agora para a página 103. Na página 103, ele pergunta, o que significa TI? Turma, o texto foi bem claro quando ele disse que TI significava tecnologia da informação. Então, a resposta que nós vamos escrever aqui é tecnologia da informação. Vamos agora para a questão de número 1 da página 103, que diz assim. Usando os comandos abaixo, escreva uma sequência de comandos para que o pirata consiga chegar ao tesouro. E em seguida, desenhe o trajeto no mapa. Lembre-se de desviar dos obstáculos. Então, veja pessoal, baseado nesses comandos, está vendo aqui, comandos disponíveis. Passo para frente, um, dois ou três. Vire para a direita, vire para a esquerda. Então, com esses comandos, nós vamos escrever aqui, está vendo? Uma sequência de comandos para que esse pirata consiga chegar até o tesouro. Então, pessoal, uma resposta possível para essa questão é... Veja, eu vou ditar para vocês aqui um comando que eu vou perceber, mas você também pode criar um outro. Veja, esse pirata, ele pode dar dois passos para frente. Veja, ele está aqui, né? Começa aqui. Um, dois. Quando chegar aqui, ele vai virar para a esquerda. Então, ele vai virar aqui, olha só. E em seguida, ele dá um passo. Olha, ele está aqui. Ele vai dar um passo para a frente. Depois, vai virar para a direita, tá? Vai virar para cá, ó. Vai virar para a direita. E ele vai dar um passo para a frente. Veja, um passo para a frente, tá? Depois, ele vai virar para a esquerda, ok? Vai virar para a esquerda aqui, ó. Vai dar dois passos para a frente. Veja só. Um, dois. Depois, vai virar para a esquerda, porque ele tem que desviar do obstáculo, né? Você vai virar aqui, ó. Para cá. E dá um passo para a frente. Olha só. Um passo. Depois, ele vai virar para a direita. E dá dois passos para a frente. Veja. Um, dois. Ao chegar aqui, vai virar para a direita. E vai dar três passos para a frente. Um, dois, três. E ele vai chegar no tesouro. Então, essa é uma sequência de comandos que nós podemos estar escrevendo aqui ao lado. Agora, é sua vez de fazer isso, tá? Você vai escrever aqui ao lado essa sequência de comando. Lembrando que você tem que se basear por esses comandos aqui, ó. Passo para a frente. Um, dois ou três. Virar para a direita. Virar para a esquerda. Vamos agora para a questão de número dois. Diz assim. Leia os comandos abaixo e trace o caminho a ser percorrido pelo carro no mapa ao lado. Então, nós vamos ler esses comandos e vamos traçar aqui, tá? O caminho que esse carro, ele vai percorrer. Então, vamos lá? Olha só. O primeiro comando é. Siga em frente e vire à direita na terceira rua. Então, esse carro tem que seguir em frente e virar à direita na segunda rua. Vamos lá, ó. Uma rua, né? Aqui. Duas, três. Ele vai virar aqui. Olha só nessa rua. Vai virar à direita. Depois, ele diz. Vire à esquerda na primeira rua. Olha só. A primeira rua é essa daqui. Então, nós vamos virar para a esquerda. Depois, ele diz. Em seguida, vire à direita. Então, ele vai virar aqui, ó. À direita. Ok? O outro comando é. Siga em frente e vire à esquerda na terceira rua. Olha só. Seguir em frente e virar na terceira rua. Aqui tem uma rua, duas, três. Então, ele vai seguir até essa rua. E aqui, ele vai virar à esquerda. Certo? Na terceira rua. E depois, vai seguir em frente e vai chegar ao destino. Então, turma. Esse é o caminho que o carro vai percorrer aqui para chegar ao seu destino. E aí, turma. Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Veja que hoje nós fizemos uma revisão sobre movimentação. Agora, chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Então, pegue aí o seu livro. Você vai resolver as questões da página 98 e 99. Depois, vai resolver as questões da página 102 e 103. Então, veja que nessas questões, você vai colocar em prática o seu conhecimento sobre movimentação no espaço. Turma, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto